Música Bem-vindo a mais um vídeo aqui do Palpite Feliz, concurso 1019, pegou o caminho da roça, foi embora, 10h20 na mão, eu queria antes de mais nada cumprimentar você que mora no Norte e Nordeste, aqui no WhatsApp, nos nossos bolões tem aparecido gente do Macapá, Piauí, Ceará, Acre, muito obrigado, vocês são demais, vocês são na verdade a locomotiva desse país, não é? Porque se fosse depender aqui da Caipirada do Sudeste, não erguia um prédio, não erguia um muro, então a mão de obra, toda pesada, boa, vem aí do Norte e Nordeste, independente disso, grandes políticos, grandes músicos, não é? E eu tenho muito orgulho de morar num país que tem o Norte e Nordeste dessa pujança, com essa gente tão boa e que sabe votar. Parabéns, viu? Todo o meu respeito, tem um vídeo lá no TikTok falando de vocês. Eu não estou fazendo vídeos mais longos porque a gente pegou uma campanha grande, não política, mas uma campanha publicitária, mas em breve a gente vai voltar, né? Descrevendo aqui os 14 jogos, como era antigamente, com aqueles bordões purê pro nenê, mamão com açúcar, empurra bêbado na ladeira. Então, em breve, não é? O Batata Freguesa, aqui os nossos vídeos mais longos com cada um dos jogos. Por enquanto dá pra fazer dessa forma, espero que você entenda, não é? Trabalho é trabalho. Mas antes, porém, tem o quê? Tem a dancinha das colunas. Dancinha das colunas, um oferecimento meu pra você. E olha aí, olha aí, olha ela aí passeando. Hum, a zebra, hein? Ela escapa até do jacaré do Pantanal. Esse é o jacaré que faz figuração na novela Pantanal da Globo. Olha, a coluna do meio do jogo 3 está encalacrada, hein? Está encalacrada. E é o Mirassol contra o ABC. É o primeiro do grupo A contra o primeiro do grupo B. Está com um gara de empate? Total, total. Outra coluna do meio que está encalacrada é a do jogo 4. Tombense e CRB. Pode dar esse empate, sim, porque um está em 12º lugar, o Tombense, e o CRB na 11ª posição, campanhas praticamente idênticas, iguais. Pode, sim, um empate ocorrer aqui. A coluna 2 do jogo 6, por sua vez, está encalacrada. E é daquele que está melhor colocado, que é o Atalanta contra o Udinese. O Udinese é o de casa, não é? E o visitante é o Atalanta. Pode dar Atalanta, coluna 2, no jogo 6? Pode, se bem que os jogos italianos, quando acontecem na casa do time, é meio difícil, porque a torcida vai com muito fogo, a torcida italiana, assim como a francesa, é apaixonada. Então, levanta o time e acaba realmente fazendo com que o time de casa não passe vergonha. No máximo, empata. Agora, como essa coluna está atrasada e o Atalanta está melhor colocado, pode ser, sim, que vença o Udinese. Pode ser. Tá bom? Agora está chegando o quê? Está chegando os nossos pitacos, os palpites. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Tchau! Qual é a grande novidade? A grande novidade é que surgiu agora a Loteca Net, lá de Feira de Santana, na Bahia, do meu amigo Arquibauro. E a Loteca Net é o seguinte, são 10 jogos, você joga seco, palpite único, 10 reais, só 10 reais, e não acumula. Se não saiu 10, acaba saindo 9, e assim por diante, não é? E o interessante, 70% da arrecadação vai para o prêmio para o vencedor. E você pode ter maiores informações acessando o link aqui no descritivo do vídeo, do Telegram e também do chat, não é? O telefone está aqui, o WhatsApp, embaixo o tempo todo na tela. E boa sorte para você no Loteca Net, hein? Chegou para ficar, eu acho que você vai ganhar um dinheirinho lá também. Não dê mais um passo que eu corto a corda. Uh! Tchau, 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 tchau!